Ficar ligado nas redes sociais para estar informado o tempo todo pode gerar custos se o seu pacote de internet não for bom. Aí você fica na dúvida, né? Pós-pago, aquele que o cliente paga um valor mensal, ou o pré-pago, que recarrega valores quando tem dinheiro? Quem usa muito o telefone e acha mais vantajoso o pacote pós-pago? O Vinícius Matias é cantor. Há dois anos ele usa o plano de celular pré-pago. O acesso às redes sociais facilita a vida do artista, mas come os créditos rapidamente se ficar muito tempo online. A famosa recarga que era mensal agora é de duas ou três vezes ao mês. Estou pensando em fazer um prós, né? Paga por mês, que é até melhor a gente que mexe com a música e a gente está na correria para ir para casa e chega nos lugares, não tem internet e tal. Então, para a gente usar a internet móvel, tem que ter um plano. A Gislene é gerente de uma loja de celulares no centro da cidade. Ela observa que ainda há muitas pessoas que optam por recarregar o aparelho assim que os saldos acabam. A gerente esclarece a diferença entre os planos pré-pago, pós-pago e controle. Hoje, o pré-pago é para aquele cliente tradicional, aquele cliente que gosta de ir lá na farmácia, que gosta de ir na banca e colocar o seu crédito, ter ali o seu controle. Por mais que a gente ache que isso não aconteça, ainda tem perfis que gostam da velha e boa recarga. Porém, a gente tem visto que isso tem mudado um pouquinho. Então, o pessoal também tem procurado muito controle, que é um valor fixo, vai te dar mais benefícios e você não tem aquela preocupação de ter que fazer uma recarga mensalmente. Já o plano pós, ele é mais característico para quem tem uma família e ali onde todos têm planos. Então, por quê? Porque ele é um plano que comporta mais de uma pessoa. Levando em consideração que muita gente passa mais tempo conectado às redes sociais, a demanda para a troca de planos pode tornar menos custoso o uso do aparelho. Hoje, as redes sociais estão presentes no nosso dia a dia, então já virou uma necessidade. Então, sim, eu acredito que a gente vai ter cada vez mais procura pelos planos. Uma pesquisa realizada por uma empresa de telecomunicação revelou que os consumidores brasileiros têm uma preferência de plano de celular. Só no mês de julho deste ano, quase 144 mil usuários escolheram a modalidade pós-paga. Já o plano pré-pago foi aderido em 108.610 cadastro de pessoa física. Já o plano pré-pago foi aderido em 10 mil usuários anunciações doка. J